Vou, 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 enlouquecer Sinto que vou, 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 enlouquecer Sinto que vou, vou, vou enlouquecer Enlouquecer Nesse mundo perdido Sinto que vou, vou, enlouquecer Enlouquecer Nesse mundo perdido Subindo a escadente Os degraus não acabam, acabam Quero cravar no topo do mundo A bandeira da paz Aude sem dormir Planejando meu sucesso inteiro E pior Me escondendo dos detritos Do meu passado de rancor As cores da magua são escuras negras Como um bixixi Superba, tiraninha e inveja Se tornam re-king Em um lugar onde sorrisos São roubados por atritos fatais Almas nocauteadas Vidas tiradas por motivos banais Litros d'água não matam a sede de quem vive Perturba, perturba O tempo passa Mas os relógios vivem desregulados Sulta luz Exente e visual O tempo passa Mas os relógios vivem desregulados Manter a sanidade nesse vale de tristeza é complicado Olho pro céu Encontro verdades É tudo tão diferente Aqui embaixo Nossos atos deixando O rei do mundo se enchendo de fúria Rai do visto deixe isso do mundo Rei do mundo se enchendo de fúria Cobiça, maldade, falsidade Morte, sangue e luxúria Como diz Mr. Problema Não deixe mais uma flor morrer O jardim da sociedade Sinto que vão enlouquecer Sinto que vão enlouquecer Esse, esse, esse mundo perdido Sinto que vão enlouquecer Enlouquecer Esse, esse, esse mundo perdido Se ao menos uma gota de bondade Caísse sobre a mente dos demais Estaríamos salvos da crueldade Somos como cães esfomeados Os animais As crateras dos mesquinhos estão ganhando Eu quero o meu pedaço do céu Tu não arrebate previsto No fim dos tempos Eu não quero ser o réu Muitos se perguntam onde é que tudo isso vai chegar Ninguém consegue responder O que me resta é morar Não espere por ninguém Nesse mundo de discórdia lhe estender a mão Puxou seu tapete, te jogou no buraco Fazem isso com muita satisfação Preenchem o vazio dos próprios problemas Matando uns aos outros Um aprendizado do mundo Do lixo não lhe dá O diploma de santo Cada um por se querendo um espaço Sonhou com um lugar no trono Novas formas de maldade Nesse momento estão saindo do forno Na vida bandida Doentes humilhados Já não sabe mais pra onde correr Corações feridos pela dor O brilho no olhar Está prestes a se perder Foi me consentido a vida e de brinde Veio a desconfiança Vou tentar dormir Quem sabe amanhã Eu encontro a esperança Sinto que vou enlouquecer Nesse mundo perdido Sinto que vou enlouquecer Enlouquecer Nesse mundo perdido Sinto que vou A Andy James Noob Sinto que vou na Gerais Irmão na colaboração Nego O Dog Fantasma B2F Sinto que vou na neurose Sacha da Santista Descanso em paz Underdice Nesse mundo perdido A CITROBA A CITROBA A CITROBA A CITROBA CITROBA A CITROBA A CITROBA Obrigado.